Os temas dessa semana nas áreas de ciência e saúde na mídia brasileira foram o número de crianças brasileiras vacinadas, ou melhor, não vacinadas, e o retorno de doenças consideradas eliminadas no país, especialmente o sarampo. Mas nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, escolhi falar de outro assunto, a cura do câncer, para chegar no problema da vacinação e, principalmente, no papel da informação de qualidade. Há cerca de duas semanas, fomos alertados dos índices mais baixos de vacinação nos últimos 16 anos. E no dia 5 de julho, um levantamento da Folha de São Paulo mostrou que um em cada quatro municípios brasileiros tem cobertura vacinal abaixo do ideal. Naquela data, uma quinta-feira, falava-se em surtos de sarampo em Roraima e no Amazonas, com casos no Rio Grande do Sul. Nos dias seguintes, um bebê morreu de sarampo, em Manaus. A gente soube que 312 municípios têm alto risco de retorno da poliomielite. Fomos alertados de que devemos temer também a coqueluche, a difteria e a hepatite A. E o sarampo chegou ao Rio de Janeiro, ao Mato Grosso e ao Estado de São Paulo. Nas matérias, especialistas registram que são várias as causas possíveis para a queda nos índices de vacinação. Há mais de um ano, um desses aspectos já aparecia na mídia nacional, como eu abordei em uma das primeiras edições de Mídia e Ciência. O fortalecimento do movimento anti-vacinação no Brasil e no mundo. Naquele momento, entre outros assuntos, eu falei da importância do acesso à informação de qualidade. E hoje, mais de 12 meses depois, e tantos degraus acima na gravidade da situação, eu volto ao tema, a partir de outro tópico também já tratado por aqui. O jornalismo de saúde e, mais especificamente, a cobertura da pesquisa em busca de novos tratamentos e da cura para o câncer. Eu trago o câncer para cá porque, no dia 28 de junho, São Carlos, infelizmente, protagonizou mais um triste e perigoso episódio de péssima apuração, para dizer o mínimo, de uma notícia na área. O portal A Cidade ON, São Carlos, do grupo responsável pela EPTV São Carlos, afiliada da Rede Globo, publicou um texto intitulado Tecnologia de Luzes Criado em São Carlos Ilumina o Caminho para a Cura do Câncer. Não deixando de registrar a falta de criatividade e a peguice do título, Eu destaco que o problema mais grave está no subtítulo, que afirma Pesquisa alcançou índice de cura de 95% em mais de 8 mil casos atendidos. Uma pesquisa envolveu o atendimento a 8 mil pessoas com variados tipos de câncer e verificou a cura em 7.600 casos? Certamente não, mas a frase leva a esse entendimento. O texto completo não resolve a situação, misturando dados que claramente não têm nada a ver um com o outro, de inúmeras pesquisas diferentes, em estágios distintos de desenvolvimento e relacionadas a terapias que vão de procedimentos estéticos a vários tipos de câncer, passando pela fibromialgia. Além disso, a terapia fotodinâmica, que é o tema da reportagem, é retratada como algo mágico no texto e nas imagens. Como se bastasse apontar um feixe de luz para um tecido danificado para esse tecido se regenerar imediatamente, como nos filmes de ficção científica e nos desenhos animados. O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, o CEPOF, liderado pelo professor Wanderlei Banhato, da USP de São Carlos, é um dos principais centros de pesquisa do Brasil. E a pesquisa que é feita lá, sem dúvida, já beneficia milhares de pacientes, com o potencial de chegar a cada vez mais pessoas. Mas reconhecer isso é totalmente diferente de noticiar uma solução mágica, correndo o grande risco de criar falsas esperanças em milhares de outras pessoas que só têm a perder com esse contato com informações de qualidade tão questionável. O episódio nos lembra da tragédia da fosfoetanolamina, cuja origem também nos leva à cidade de São Carlos. Ainda que a gente esteja falando de situações completamente distintas, já que, como nunca é demais reiterar, as pesquisas do CEPOF têm resultados extremamente promissores, aplicações já consolidadas e reconhecimento nacional e internacional. Mas mesmo assim eu não me espantaria se em breve a gente tivesse filas de pacientes em frente à unidade de terapia fotodinâmica da Santa Casa de São Carlos, inicialmente radiantes de esperança, e depois raivosos diante da frustração das suas expectativas. Curiosamente, a publicação traz o seguinte aviso. Esta reportagem tem a garantia de apuração à cidade on. Diga não às fake news. A formulação, além de simplória, ilustra como a reflexão sobre produção e acesso à informação de qualidade precisa ir além da dicotomia entre verdade e mentira. Isso é muito mais profunda do que a gente tem visto nesse momento em que as fake news estão na moda. Sem isso, daqui a mais 12 meses, não só o sarampo vai ser um problema ainda mais grave, mas muitos outros problemas vão estar cada vez mais completamente fora de controle no nosso país. Boas leituras e uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.